Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente em exercício, Michel Temer, tem várias reuniões previstas para esta quarta-feira. Vamos saber os detalhes ao vivo com Paola De Horte, que está no Palácio do Planalto. Oi, Paola. Oi, Renata. Como você disse, o presidente em exercício tem uma série de compromissos aqui no Palácio do Planalto. Daqui a pouco, ele se reúne com o presidente do Conselho de Administração do Grupo Gerdau, Jorge Gerdau, Johan Peter. Às 11 horas, ele sanciona a lei que concede o título de Capital Nacional dos Botos Pescadores para a cidade de Laguna. Renata, esses botos, eles são chamados de pescadores porque eles ajudam a população local da região do sul de Santa Catarina na pesca da tainha, que é um peixe local entre os meses de maio e julho. Esses botos, eles nadam em círculos e deixam os peixes presos no centro e levam esse círculo até os pescadores. Depois, eles fazem um movimento acima da superfície, que é entendido como um sinal, e aí os pescadores jogam a tarrafa. Alguns desses botos já ficaram conhecidos pelos pescadores e ganharam até apelidos. Um dos mais conhecidos deles foi o Tafarel. Às 15 horas, o presidente em exercício recebe o presidente do Conselho da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo, Joseph Curri. E ontem, Renata, o presidente Temer participou de uma reunião com os presidentes da Câmara e do Senado no Palácio do Jaburu. Eles conversaram sobre a colaboração entre os poderes para a superação da crise econômica. O presidente em exercício, Michel Temer, convidou para um jantar aqui no Palácio do Jaburu, residência oficial da vice-presidência, os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia e do Senado, Renan Calheiros. Eles traçaram uma estratégia para a votação de projetos estratégicos do governo federal neste segundo semestre no Congresso Nacional, já que nos próximos meses o Congresso tende a ficar um pouco mais esvaziado. Primeiro por conta das Olimpíadas do Rio de Janeiro no mês que vem e depois, principalmente, por conta das eleições municipais, quando boa parte dos parlamentares voltam às suas bases para participar do processo eleitoral. Nesta terça-feira, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, afirmou que a meta é concentrar as votações em três dias durante cada semana. Cada um tem que fazer um sacrifício. Acho que vai ter semana que a gente vai conseguir organizar a pauta em três dias. Quando chegar mais perto da eleição, talvez dois dias. O importante é que a gente possa produzir, ter uma pauta consensuada entre governo, oposição, entre Câmara e Senado. E acho que cada um tem que entender que o momento do Brasil hoje é diferente do que foi há dois, quatro, seis anos atrás. Nós vivemos uma crise profunda e precisamos ajudar o Brasil a superar esse momento. Entre os projetos considerados estratégicos pelo governo federal no Congresso Nacional estão quatro. O que estabelece a renegociação da dívida dos estados com a União e prorroga os pagamentos por mais 20 anos. O que desobriga a Petrobras de ser a operadora única dos postos de petróleo do pré-sal com participação mínima de 30%. E a proposta de emenda constitucional que estabelece um teto para o aumento dos gastos públicos, tendo como limite a inflação do ano anterior. A Comissão Mista de Orçamento também precisa finalizar a análise do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. O texto base já foi aprovado, mas ainda faltam os destaques. Depois, a LDO precisa ser aprovada numa sessão conjunta entre deputados e senadores no Congresso Nacional. O país vive esse bom momento. Acho que isso tranquiliza a sociedade, que cobrou bastante que isso acontecesse. É um bom relacionamento entre a Câmara e o Senado e o próprio governo. Isso cria um clima para que nós possamos surpreender afinidades e estabelecer uma pauta a partir da posição dos partidos políticos. 3 milhões de reais é o novo valor máximo dos imóveis que poderão ser financiados pela Caixa Econômica Federal. Hoje, o limite de financiamento é de 1 milhão e meio de reais. O novo teto começa a valer na próxima segunda-feira. O percentual financiado também aumentou de 60% para 70% do valor total para imóveis usados e de 70% para 80% nos casos de imóveis novos, reforma, ampliação, compra de terreno e construção em terreno próprio. O Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, passou por um teste de segurança para as Olimpíadas. Cerca de 1.200 profissionais, entre Polícia Federal, Militares e Polícia Civil, fizeram um simulado para testar ações de prevenção ao terrorismo. Depois do exercício, foi feito um balanço do simulado operacional no Aeroporto Internacional do Galeão. Segundo a Polícia Federal, em períodos normais, cerca de 30 bagagens são deixadas sozinhas ou perdidas todos os dias no Aeroporto Internacional do Galeão. Durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro, a atenção redobrada dos passageiros vai ser fundamental para facilitar o trabalho dos profissionais de segurança. Os passageiros podem ajudar muito as forças de segurança nesse momento, tendo um pouco mais de atenção com os seus pertences. As pessoas estão muito mais atentas, o exercício revela isso, a sensibilidade do público revela isso, as campanhas de preparação das pessoas dos aeroportos para observar os detalhes, a preparação dos taxistas, o pessoal que trabalha na rede hoteleira, toda essa preparação para identificar alguma ameaça, comportamento suspeito, reforça. Então o nível de atenção está aumentado, o nível de efetivo está aumentado, então a gente tem aí um aumento maior sim de atenção. Um voo que salva vidas. Desde junho, os aviões da Força Aérea Brasileira já transportaram 24 órgãos para transplante. A repórter Thaisa Dias foi conhecer de perto uma dessas histórias, da menina Ana Júlia, de 9 anos, que recebeu um novo coração. A casa decorada mostra que ela acabou de chegar. Depois de quatro meses internada, Ana Júlia voltou para casa. Há um mês, a menina de 9 anos recebeu um novo coração. Voltou a brincar e comer. E finalmente, matou a saudade. Agora eu estou feliz, que eu já posso brincar. Ana Júlia teve o coração comprometido por uma bactéria. E desde março, a família viveu com a angústia de esperar por um doador compatível. Por algum tempo, a mãe nutriu a esperança de que um medicamento pudesse reverter o quadro. Mas a expectativa não foi correspondida. A filha só seria salva com um transplante. Fiquei muito abalada demais. E aí nós esperamos lá dois meses, três meses quase, para o coração. Aí a gente teve a oferta de coração. Aí quando teve a oferta, a gente gritava, pulava de alegria. Parecia um sonho, parecia uma coisa de... Nossa, foi bom demais. O novo coração de Ana Júlia veio de Minas Gerais. Da cidade de Uberlândia, ele viajou até Brasília em um avião da Força Aérea Brasileira. A rapidez no transporte foi essencial para o procedimento dar certo. No caso do coração, o órgão deve ser transplantado em até quatro horas depois de retirado. Para garantir a realização de operações como essa, um decreto presidencial determinou que a Força Aérea mantenha um avião em solo para qualquer chamado de transporte de órgãos ou pacientes que aguardam transplantes no SUS. A medida também prevê que o Ministério da Saúde possa requisitar aviões adicionais à FAB em caso de necessidade. Com o decreto, de junho até a metade de julho, já foram realizadas 24 operações de transporte de 28 órgãos, como corações, fígado, pâncreas e pulmão, salvando a vida de pessoas como a menina Ana Júlia. Foi assinado esse decreto dia 6 de junho. Quando foi dia 19 de junho, aparece o coraçãozinho dela. Então, tudo sim, foi lindo. Bonito mesmo. Os governos do Brasil e da Argentina manifestaram intenção de reforçar a parceria para a construção de usinas nucleares e para o abastecimento de substâncias usadas na medicina nuclear. Em nota conjunta divulgada pelos dois países, o presidente em exercício, Michel Temer, e o presidente da Argentina, Maurício Macri, reforçaram ainda a necessidade de os dois países buscarem o desarmamento nuclear e a não proliferação do uso dessa tecnologia como arma. E o Brasil também está em negociação com o Japão. Em uma reunião, o ministro Blairo Maggio, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e o embaixador do Japão no Brasil discutiram questões como a exportação de carne brasileira, investimentos japoneses em infraestrutura de transporte de carga e a terceira edição dos Diálogos Brasil-Japão, que deverá ser no início do ano que vem. Os dois países também avançaram nas negociações para a venda de carne brasileira para o Japão. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 11 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Acompanhe também as novidades em suas redes sociais. gone